Oi, oi pessoal! Polis aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse apartamento lindo, moderno e sofisticado. Um amplo espaço pra você decorar do seu jeito. Localizado no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Parque Chico Mendes e do Parque Shopping São Caetano. Duas vagas de garagem, três dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Um dos melhores bairros da região. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos pra te atender. Beijinhos da Polis!